Primeira turma do Superior Tribunal de Justiça assegura benefício fiscal oneroso revogado antes do fim do prazo. Por maioria de votos, a primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial de uma empresa com a finalidade de manter a redução a zero das alíquotas de piscofins após a lei ter antecipado o fim do prazo de concessão do benefício. O colegiado considerou que a revogação antecipada violou o princípio da segurança jurídica, pois a empresa cumpriu condições específicas para ter acesso à alíquota zero. Para ter acesso ao benefício, o programa de incentivo fiscal exigia que a empresa trabalhasse com fornecedores nacionais e limitasse o preço de venda no varejo, como forma de democratizar a inclusão digital. No caso julgado pela turma, a Lei nº 13.241, de 2015, antecipou em três exercícios o fim do benefício que havia sido concedido a empresas varejistas do ramo de informática, como incentivo à inclusão digital de consumidores de baixa renda. Para a empresa recorrente, houve ofensa ao artigo 178 do Código Tributário Nacional, já que ela cumpriu as condições necessárias e readecou a estrutura do negócio para obter o benefício durante dez anos. No voto que prevaleceu no colegiado, a ministra Regina Helena Costa entendeu que, embora o caso não tratasse de isenção, mas de redução a zero das alíquotas de contribuição, deveria ser aplicado o CTN, que veda a revogação de isenções onerosas, antes de decorrido o prazo de vigência. De acordo com a ministra Regina Helena Costa, as condições estabelecidas no programa exigiam da empresa contrapartidas que reduziam sua liberdade numa economia de mercado e afetavam seu lucro. Portanto, tinha um claro caráter oneroso. E a prematura extinção da alíquota zero de PIS-COFINS não se aplica à recorrente por força do que dispõe o artigo 178 do CTN, dispositivo que concretiza o princípio da segurança jurídica no âmbito das isenções condicionadas e por prazo certo. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti